Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam, não fujam! Venham comigo na nossa rocha, vamos todos para o inferno! Não, não fujam, não fujam, não fujam, não fujam, eu vou pegar todos vocês, eu vou pegá-los, vamos para o inferno! Vocês aí, protegidas, voltem, vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui, vem! Vem aqui! Não, não, eu quero! Eu vou pegá-la, eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei, vocês aí! Vem aqui, vem aqui! Sim, vão pegar o furo! E não passear de moto para o inferno! Ei, eu vou pegar o furo! E não passear de moto para o inferno! venha eu vou te levar para os grupos e você é o cachaçudo eu vou te levar eu vou te levar eu vou acabar com o seu sofrimento eu vou te ganhar eu vou te levar